Rei do Poço, faguinha aí, dedé Vocês aí, a gente vem pro lado de cá Traz o Rei do Poço pra vir aqui Pode vir, Rei do Poço Aqui você será bem recebido aqui na minha residência Onde é aqui, minha casa aqui, ó Sossegada aqui, de boa, tranquila Sem preocupação com nada De boa Pode vir pro lado de cá que é bem recebido, Rei do Poço Ajunta e vende lá pra cá Rei de Inglababababab